60 casais oficializaram a União em mais uma edição do programa Balcão da Cidadania e Casamento Comunitário, evento promovido pela Univali, Universidade Vale do Rio Doce, também ofereceu vários serviços gratuitos à comunidade. A reportagem está aqui, pode balançar. O casal Fernanda e Daniel foi um dos que celebraram a União. Eles estão juntos há dois anos e viram a oportunidade de formalizar o relacionamento na 17ª edição do Balcão da Cidadania. É bem importante para a gente selar a nossa união, o tempo que a gente já está junto. E é uma oportunidade muito boa para a gente estar casando aqui, é muito bom. É um momento muito especial, porque após a união, a gente programa mais planos para a nossa vida, a nossa união junta. O casamento é uma coisa de Deus, então o que Deus une o homem não separa. Depois de conferir toda a documentação, foi hora do casal trocar as alianças e registrar o momento. Só nesta edição do Balcão da Cidadania e Casamento Comunitário, 60 casais oficializaram a união. No total, o programa já realizou 2.045 casamentos. Mas para a realização do casamento comunitário, é preciso que os casais estejam dentro dos critérios estabelecidos, como explica o coordenador da iniciativa. Na verdade, os critérios têm que ter união estável pelo menos um ano. Então, o mínimo de um ano em união estável, morando junto, isso certificado. Por isso que hoje a gente tem servidores do Tribunal de Justiça aqui, para ouvir testemunhas, para ouvir casais. Vários serviços gratuitos foram oferecidos para quem participou. Tradicionalmente, alunos de diversos cursos da Univale estão envolvidos nos trabalhos. A 17ª edição é um sinônimo de sucesso, porque recebemos casais carentes, pessoas que não teriam como se casar nas vias cartório, a documentação, e aqui na Univale ele tem esse serviço 0800. E além dos casamentos comunitários, também vários outros cursos da Univale, medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, tantos cursos também ofertam serviço gratuito para a comunidade de Valadares. Obrigado. 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 Obrigado.